Voltando aqui para o Brasil, a Sabesp, a estatal paulista de água e esgoto, pode ser privatizada. O governo de São Paulo avança para analisar as possibilidades para esse plano. Quem está aqui no estúdio já para explicar essa história é o Fernando Nakagal, a diretor do CNN Brasil Business, porque é interessante, né Naka? Boa noite, antes de mais nada. A gente viu esse mesmo movimento acontecer lá no Rio com a CEDAI, a Companhia Estadual de Água e Esgoto. Quer dizer, a gente tem uma previsão para isso acontecer aqui em São Paulo? Sim, o governo do Estado trabalha com um cenário de seis meses, de até seis meses, escolher o modelo dessa possível privatização. O secretário de Fazenda, Márcio, aqui do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, em que ele detalhou que já contratou, inclusive, o UFC, que é um braço privado do Banco Mundial, para a consultoria de como o governo do Estado pode avançar com esse plano. Qual o modelo dessa privatização? Ou será que talvez a privatização não seja necessária neste momento? Vamos entender, a Sabesp é uma grande empresa de saneamento, a maior do Brasil, uma das maiores do planeta. Ela atende quase 30 milhões de pessoas, de paulistas, principalmente, em 375 municípios e também é sócia em outras empresas privadas do setor. Ela tem ações nas bolsas de São Paulo e Nova Iorque e teve um lucro de meio bilhão de reais no primeiro trimestre. A próxima tela tem a composição acionária. A Sabesp já tem ações na bolsa, como eu disse, e o Estado tem 50,26% das ações. Então, estaria muito fácil para o governador de São Paulo, o governo de São Paulo, perder este controle. O secretário Meirelles não disse se vai ser privatizado ou se pode ter uma capitalização com a continuidade do controle. As ações da Sabesp, hoje em março, reagiram super bem, subiram 2,66% na bolsa de São Paulo.